O Gugu morreu, né, Brani? Cara, é... Ironia, loucura isso aí, né, Brani? Eu sempre falo assim, né? Porque ficou essa impressão de que o Gugu foi o cara que te salvou. Ficou essa impressão? Olha, você não tem essa bola. Eu não tenho muito essa, não. Não tem, eu tenho essa... Sei lá, porque eu conheci o Gugu antes. É, isso que eu tava pensando. Coisa antes. O Gugu foi meu empresário, ele me conheceu bem antes de todo o meu problema. Bem antes do meu problema se tornar tão sério, né? Então, ele me ajudou muito o quê? Me descobrindo como talento. Perfeito. O Gugu, quando ele começou a ver, assim, que tava dando uma... Merda. Ameaçando, será que pá... Ele chegou pra mim e falou, Rafael, eu acredito muito em você. Ele acredita muito em você. Aí, foi na época que eu tava no Casa Mágica. Ele falou assim, você tem tudo pra dar certo, né? Eu tenho tudo, tô acreditando em você. E você que escolheu o teu caminho, né? Quem sabe lá na frente a gente pode fazer alguma coisa. Caralho. Sabe? Ele acreditava muito em mim. E era foda, cara. E eu muita admiração por ele. Extremamente. Imagino. Ah, porra, é o negócio do Gugu, pô. Ele faleceu. Aconteceu tudo, né? Eu tava gravando troca de família. Tava gravando. Caralho, velho. Foi pós-fazenda. Oi, foi. Foi um baque pra todo mundo, né? Foi, foi. É, porque é um negócio do nada, né, cara? Do nada. Tragédia o nome. Né? É. Tragédia, é. Digamos que sim, não deixa de ser uma tragédia. Eu não acredito. Eu sempre falei. Cada um tem sua hora. Né? Eu não acredito do jeito que ele faleceu. Como assim? Eu não acredito do jeito. Você não acha que foi daquele jeito. Foi daquele jeito. Ele foi subir pra arrumar o ar. É isso, porra. Quebrou o ar. Eu vou arrumar. Vou te falar uma coisa. Eu, eu sou um cara que você falar pra mim, homem, eu troco uma tomada, troco um interruptor, né? Uma lâmpada. Eu vou, eu mando ficha. Mano, você acha que dá um problema. Agora você virar pra mim e falar, porra, Rafael, deu pau aqui no meu mar condicionado, no sistema de condicionamento de ar. Deu pau na minha geladeira. Você sabe como resolver? Eu falo, pô, você tá me tirando, né, brother? Você é coisa especialista. Eu não sou técnico. Mas tem cara que é curioso, porra. Não, curioso o cacete. Tem cara que é, tem um diacado e curioso, velho, não. Entendeu? Você deu pau lá no negócio de condicionamento de ar. Ele chama alguém, bicho, lógico. Porra, tem o seguro da casa. Lógico. O negócio do condomínio onde ele morava. Com um certo. Porra, pifou todo o ar condicionado todo do bagulho, da casa toda. Pifou. Chama o especialista, é. Aí o Gugu chegou, falou, ô, minha querida esposa, por favor, pegue minha caixa de ferramentas que virei pôr meu macacão e vou subir no sol para ver o que está acontecendo. O Gugu não tinha cara ali. Para, brother. Ele não tinha cara que você ia tocar a lâmpada. Isso nunca, isso aí não existiu. Isso aí não existiu. Nego fala, porra... Aí um monte de gente fala, né? Um monte de gente vai comentar aí também, uma vez que eu falei isso. Ninguém acredita nessa história pra boi dormir. Ninguém acredita. Nenhum mais idiota, o pessoal do público, o pessoal, né? O pessoal telespectador. Ninguém, a maioria não acredita nisso. A maioria. Né? E um dia eu falei isso, né? E continuo falando, porque é o meu direito de me expressar. Sim, lógico, claro. Lógico, você tem a tua opinião. Mas o que você acha que aconteceu? Eu não estou ofendendo ninguém. Não. Eu não estou citando o nome de ninguém. Né? Porque um dia eu recebi uma carta. Recebi uma cartinha, né? Da família Liberato. pedindo pra que eu parasse. Porque isso iria contra a honra da família. Não, não tem. Nenhum momento. Meu advogado foi lá, respondeu e pum, ponto final. Eu não sabia que tinha acontecido isso. Eu não tenho nenhum problema. Não ofendi em nenhum momento a honra da família Liberato. É, o Gugu, o cara é espetacular. Em nenhum momento citei qualquer tipo de nome de qualquer tipo de pessoa. Eu simplesmente falo. Eu não acredito. A história que foi contada da forma que ele teve a morte cerebral. E é um direito teu. Acabou e ponto final. O que eu acho que aconteceu? Eu acho que aconteceu, cara. Alguma situação passional. Sabe? Alguma situação passional que levou ele a cair de um sótão. A cair de um sótão. Onde era gesso. Porra. Você falou um negócio de sistema de condicionamento de ar. Porra, você vai num negócio de sistema de condicionamento de ar. Você olha pra baixo e faz assim, ó. É gesso? Eu vou pisar no bagulho? Porra. Não vai. O que o cara sabe? Se um cara entende de condicionamento de ar. Ele saberia que onde ele tá pisando é gesso, não é? E que ele vai cair lá na sala, não é? Então. Então, só por aí você... Sim, sim. A gente acha estranho. Mas também pra mim não me interessa. A única coisa que me interessa é a falta que o Gugu faz. Não só pros amigos, mas pra TV. É, mas eu lembro... Cara, tem duas pessoas que eu me lembro assim que te ajudaram muito. O Gugu, me parece... Eu tinha essa impressão de que o Gugu... Acho que o Gugu me ajudou me segurando, sabe? Eu acho que ele acreditava tanto em mim. Não, ele falou que o Gugu ajudou ele, mas não nessa fase. Que ele foi prorrogando, sabe, cara? Se ele foi prorrogando... Até não aguenta mais, né? Exatamente. Por isso que é bom você estar aqui pra você esclarecer. Até não aguenta mais. Fica aí, Acast. Ei, oi. Tiga-raga-tica-tica-tá. 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 Tiga-raga-tica-tá. Tiga-raga-tica-tica-tá. 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 Tiga-raga-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica